E hoje eu vou falar assim, os dos produtos que eu não paro de comprar, gente. Eu já comprei, perdi a conta já. Quantos desses produtinhos aqui eu já comprei de tão bom que é? E eu queria muito passar isso pra vocês, que sempre quando algo dá muito certo, eu gosto de passar pra vocês, pras minhas amigas, pras pessoas da minha família. E é muito gratificante pra mim poder ajudar vocês. Eu quero muito, muito que você fique até o fim do vídeo, porque, real, são produtos incríveis pra quem tem a pele brasileira, que é uma pele mista ou oleosa, vai amar esses produtinhos aqui. Vou deixar o cupom de desconto DANI com Y10 aqui na telinha e você só consegue esse desconto dentro de um link que eu vou deixar aqui embaixo da Beleza na Web. Vou começar a falar pra vocês do primeiro produtinho, que já, eu acho que já é o quarto que eu compro, o terceiro que eu compro, que é nacional, gente. Não sabia que era nacional. O pó da Adikos. Ó, tá acabando já. E eles tão vendendo refil. Aí eu uso a cor Peach quando eu tô bronzeada. Tipo, como eu passei as minhas férias na praia, eu tô meio bronzeada. Vou até retocar ele aqui, que minha pele já começou a ficar brilhante por causa do calor, que hoje tá, acho que hoje tá fazendo uns 40 graus aqui em São Paulo. E olha só, gente, ele tem filtro solar. E o que é mais legal desse pó, que ele cobre igual base. Se você tiver uma mancha, tipo, tenebrosa, que você não consegue tirar, meu negócio tira. É muito bom mesmo. Esse daqui tem um filtro solar 50. E não é só uma base. Eu achei muito incrível isso. Ele não é só uma base. Ele não é só um filtro solar. Ele também é um hidratante, porque ele tem ácido hialurônico na composição. Tipo assim, é tudo que uma mulher na correria precisa no seu dia a dia. Eu que vivo gravando, tipo, mais de 100 vídeos durante a semana, eu preciso, tipo, de algo rápido e que doe, né? Que fique na pele. E aí eu também descobri mais uma marca esse ano, que com certeza eu vou comprar muito. Esse daqui você consegue comprar na loja do Marco Biade, que fica em Pinheiros. Ele tem uma loja de perfumaria que também tem cosméticos lá, aqui em São Paulo. E também lá é o salão dele. E, gente, lá tem esse M Perfect Cover da Missha. Meu, isso aqui não é à toa que viralizou na internet. Porque o negócio é muito bom. Ele tem uma sensação bem, assim, seca. E ele também é filtro solar e também tira manchas da pele. Ele tem tratamento, gente. Tipo, é tudo que uma mulher precisa, né? E ele cobre bem. Ele tem uma cobertura alta. Esse daqui também, Bioderma. Esse aqui já acabou, também perdi as contas, quantos eu já comprei. Esse filtro solar com cor da Bioderma é, tipo, incrível. Incrível mesmo. Ele fixa muito bem. Ele não craquela a pele. Você tem que passar camadas finas, aonde você tem linhas finas, por exemplo. Se você passar uma camada muito grossa, ele vai dar uma vincada, tá? Então, sempre esfumem bem com o pincel Kabuki, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Aí você esfuma bem essa região. Que aí ele não craquela. É incrível também. Deixa a pele super sequinha. E também tem o filtro solar 50. Eu uso a cor light. Olha, fica a dica desses três produtos, que são surreais. Eu amei. Não é à toa que na internet viralizou esse da Missha, porque é real. É muito, muito bom. Queria muito agradecer você por ter ficado até o fim desse vídeo. Se você gosta de ficar sabendo de novidades de cosméticos e de perfumes, já me sigam aqui embaixo. E também me sigam lá no Instagram. Muito obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri